Ele é de Caetano Veloso e é chamado Tempo, Time. É uma oração para o tempo. Então vamos orar que esse pedido vai ser curto. É um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido, tempo. Vou te fazer um pedido, tempo. Compositor de destinos. Tão longe em todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão invertido e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. É um dos esses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Tempo, tempo. Que seja assim, ainda mais vivo. No som do meu estrelho. Tempo, 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 tempo. Onde vem o que eu te digo. Tempo, tempo. Tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo. De modo que o meu espírito ganha um brilho defendido. Tempo, tempo. Eu espalho benefícios. Tempo. O que usaremos pra isso? O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo o tempo. Tempo, tempo. Apenas contigo e amigo. Tempo. Tempo. Enquanto eu estiver saindo Para fora do teu círculo. No tempo. No ser em nicaracido. Tempo, 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 tempo. So this is the time where we need your energy and your claps. To make this player stronger. Louder. More precise. So whoever feels like singing Stay in his Marianas thirsty. Stay in. I love you. I love you. I love you. I love you. Tempo, 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 TEMPO TEMPO